Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, acolha a todos nós. Que tenhamos todos uma noite de reflexões proveitosas para o nosso coração, para a nossa alma, para que saiamos daqui realmente mais dispostos a seguir no caminho com o Mestre. É para mim uma imensa alegria ter a oportunidade de retornar aqui, ao caminho de Damasco, pela segunda vez, nesse período marcante, 39 anos que a casa vai completando aí, já há quase quatro décadas de trabalho, de esforço, em que corações têm se congregado, têm se unido para realmente nessa teia de amor e de fraternidade, criarem aqui um espaço de acolhimento, um espaço de instrução, de fortalecimento dos corações encarnados aqui na Terra, para que consigam manter essa chama acesa do ideal, dos valores do Evangelho, essa consciência do que estamos fazendo aqui. Sobretudo nesses momentos que vivemos, momentos difíceis, desafiadores, em termos globais mesmo, a Terra passa por um momento, como aprendemos com a doutrina espírita de transição, é preciso, como nunca, criarmos realmente esses espaços de conexão entre nós, entre corações, de manutenção da luz, da esperança, da fé. E ficamos muito felizes em ver mais uma casa que completa mais um ano de trabalho, porque isso é sinal de que mais um poste de luz foi ali devidamente colocado naquela região por Jesus, a fim de acolher e orientar os corações na caminhada. E é de certo modo sobre isso que nós vamos refletir nessa noite, a importância de, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita, estarmos realmente atentos à nossa caminhada, ao que viemos fazer aqui, aos propósitos que nos trouxeram de volta à experiência física, às oportunidades que a vida nos traz, enfim, diante de tamanhas mudanças, diante de tamanhos desafios, diante da transitoriedade mesmo da vida, da velocidade da vida aqui na matéria, como nunca, é preciso que estejamos atentos a tudo que nos cerca e a cada passo do caminho para extrairmos o melhor da jornada. Seres frágeis que ainda somos, com imensos desafios internamente a serem resolvidos, a serem sanados, que tem ainda muito essa característica da oscilação, temos todos nós, é preciso voltar ao Evangelho e lembrar dessa, que é talvez uma das orientações mais recorrentes de Jesus ao longo de sua estada conosco. Vigirai e orai para não entrares em tentação. Então, pela própria frequência com que essa orientação nos aparece no Evangelho, isso já nos diz implicitamente da importância que Jesus queria dar a essa orientação, como a nos dizer, que seres sujeitos ainda a tremendas oscilações de humor, de ânimo, oscilações por conta dos próprios reveses da vida e das vicissitudes, é imprescindível que na caminhada terrestre vigiemos e oremos a cada passo, a cada dia, na nossa jornada, a fim de que possamos manter-nos conectados com aquilo que nos projeta para o alto e não descermos, não cairmos em tentação. Então, será essa reflexão ou essa orientação sintética de Jesus que será a base da nossa reflexão nesta noite? Mas a pergunta é, será que realmente temos conseguido entender ou alcançar toda a dimensão dessa orientação de Jesus? Embora simples, embora sintética, será que sabemos realmente o que seja, o que Ele queria por dizer, o que Ele queria dizer por vigiar e orar? Então, com o auxílio do Espiritismo, com o auxílio do próprio estudo mais aprofundado do Evangelho que o Espiritismo vai nos proporcionando, vamos juntos aqui buscar entender melhor a que Jesus nos convidava quando dizia para que pudéssemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. E, para começar, então, essa reflexão sobre essa fala de Jesus, comecemos aí pelo chamado problema, a tentação. O que é a tentação? E por que a tentação surge em nossa caminhada? É preciso antes entender que quando Jesus diz vigiai e orai para não entrades em tentação, isso não significa dizer que aquele que vigia e ora não será tentado. não é um processo de nos imunizarmos completamente de experienciar a tentação. É, na verdade, nos imunizarmos, sim, nos protegermos, nos fortalecermos para não adentrarmos na tentação, para não cairmos na tentação, isto é, para não aceitarmos as sugestões das tentações, que terão duas fontes primordiais, mas para não aceitarmos essas orientações, essas sugestões, e não deixarmos nos conduzir ou escravizar a elas, muitas vezes, comprando anos, anos, quizás séculos de aflições, por alguns momentos em que cedemos às tentações, por alguns momentos de desatino que, por vezes, custam-nos um imenso esforço, de muitas vidas mesmo, até, para reajustarmos perante a lei divina, principalmente, perante a nossa consciência, onde está gravada a lei divina. Então, é preciso, antes, entender que, na condição em que estamos, de espíritos ainda imperfeitos, muito distanciados daquilo para o qual nos encaminhamos, nos encaminharemos um dia, a angelitude, nós todos, aqui na Terra, à exceção do Mestre, quando aqui esteve, estaremos sujeitos às tentações. Mas, alguém poderá dizer, mas Jesus também foi tentado. Essa é, inclusive, uma reflexão que já fizemos, uma palestra nesse sentido, mas, é preciso entender aquelas tentações de Jesus antes como uma parábola do que realmente como um fato em si. O próprio Kardec traz uma mensagem muito interessante de João Evangelista, no livro A Gênesis, capítulo 15, quando comenta sobre aquela passagem da tentação de Jesus no deserto, falando-nos que aquilo se trata antes de uma figura em que o Mestre queria expressar ali que todos nós, seres humanos, estaremos na jornada terrestre sujeitos às tentações. um Espírito inferior não teria sobre um Cristo aquele poder que lá é demonstrado na passagem, de levá-lo aqui, de levá-lo ali. Trata-se, portanto, de um símbolo, de uma parábola e é preciso ler com esse critério, com essa abrangência mais vasta que o Espiritismo vai nos trazer. Mas, à exceção do Mestre, todos os outros seres que aqui encarnaram estavam ainda mais ou menos adiantados no processo evolutivo e, portanto, sujeitos a tentações. Então, todos nós, nessa jornada, precisaremos aprender a lidar com essas tentações. Identificar a sua origem, identificar de onde provém o que intentam nos sugerir, nos sugestionar, aonde desejam nos levar e combatê-las, superá-las, através da vontade, através do autodomínio, do autogoverno, do conhecimento de nós mesmos, é preciso aprendermos a lidar com as tentações. Porque, no fundo, elas também vão ter aí um papel na criação divina. Elas vão ter uma finalidade na criação divina. O próprio apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, traz algumas considerações bem interessantes sobre as tentações. E, lá no versículo 12, ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Olha que interessante, não é? Ele está dizendo que é bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Em geral, a gente não teria muito essa visão. Lamentamos essas experiências mais desafiadoras, reclamamos delas muitas vezes, mas ele complementa, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem preparado àqueles que o amam. Trocando em outras palavras, o que Tiago está dizendo? Ele está nos falando da finalidade da tentação. Essas experiências em que, por exemplo, somos colocados pela vida numa circunstância que haverá de trabalhar em nós, aspectos nos quais tropeçamos no passado, tem uma finalidade primordial, que é a de aferir a nossa sincera mudança, verificar se realmente já estamos progredindo naquele aspecto do nosso ser que outrora foi uma pedra de tropeço. Se já conseguimos fazer um trabalho interno de tal modo, utilizando-nos da nossa vontade, da consciência mais esclarecida e fiel ao dever, se conseguimos lidar com circunstâncias onde outrora caímos, mantendo-nos fiéis à lei que é o dever. Então, não são todos os que sofrem a tentação que são bem-aventurados, são aqueles que, quando provados, mantêm-se firmes e, portanto, recebem essa coroa da vida. O que é essa coroa da vida, senão o processo gradativo do nosso aperfeiçoamento. É como se a gente fosse colocando nessa coroa cada vez mais uma pedrinha preciosa, mais uma conquista, mais uma conquista, mais uma conquista, até o dia que essa coroa resplenderá em toda a sua beleza, em toda a sua magnificência, como já é no Cristo, um rei. Rei não porque domina os outros, mas rei porque já dominou completamente a si mesmo. Por isso ele tem a coroa da vida. Nele já completa, nós estamos em vias de conquista. ou de construção, colocando pedrinha por pedrinha ali das pedras preciosas que a formarão. Então perceba, a tentação, as experiências que nos desafiam em todos os campos, seja no âmbito do poder, da sexualidade, do prazer, da fortuna, da fama, da autoridade no mundo, um cargo, seja qual for essa experiência, geralmente, a vida nos conduz àquelas que temos ainda de trabalhar, porque é ali que precisamos estar, não onde gostaríamos, talvez, mas onde precisaríamos estar. Geralmente, a vida nos leva a estar em circunstâncias similares, onde outrora não procedemos bem para justamente aferir a nossa sinceridade de mudança, de transformação. O que já nos leva a entender também, por consequência, poderíamos dizer que a tentação muito mais do que algo que venha de fora para dentro, é algo que nasce em mim diante de determinadas circunstâncias que eu encontro fora de mim, às vezes. É o que Tiago também vai dizer na carta, no versículo 14, pouco mais adiante, quando ele diz assim, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, no fundo, o que Tiago está dizendo? Onde está a gênese das tentações? Porque muitos de nós ainda as projetamos em terceiros, são os espíritos que querem nos desajustar. De fato, eles existem, são comparsas do passado, os que estavam conosco lá naqueles desatinos de ontem, os velhos companheiros de desequilíbrios, aqueles que lutam ainda contra o progresso do bem, da verdade na Terra. Irmãos nossos, ainda nessa condição, eles existem. Não há que duvidar disso. Mas, poderiam eles conseguir algo, influenciar-nos de algum modo, se não encontrassem uma tomada, se não encontrassem um ponto de conexão em nós, que permita-os, digamos assim, insuflar para aquelas brasas ali adormecidas. O que Tiago está dizendo é que a tentação tem a sua gênese em nós mesmos, nas nossas próprias concupiscências. Porque, se não tivesse, não conseguiriam nada. Se não, se aquilo, de algum modo, lá no fundo, ainda que quase que no subconsciente, não nos atraísse, de algum modo, não teriam força nenhuma sobre nós. Não teriam ascendência nenhuma sobre nós. A tentação, portanto, está vinculada muito mais ao indivíduo do que propriamente a uma circunstância em si. Para ilustrar isso, Emmanuel tem um exemplo interessante, para mostrar como que a circunstância em si não importa tanto, mas sim o vínculo que o indivíduo tem com aquela circunstância, com aquele objeto de desejo, por exemplo, ele diz assim, pegue um prato cheio de brilhantes e um prato cheio de milho cru. Coloque o prato cheio de brilhantes diante de um cavalo e o prato de milho cru diante de um ser humano. Agora, inverta, coloque o prato cheio de brilhantes diante do ser humano e o prato cheio de milho cru diante do cavalo. O que não gerou no outro a atração, naquele outro haverá de gerar, porque é uma questão íntima. A tentação, então, se ela vem de fora, através desses espíritos, ou através das circunstâncias, ela insufla algo em nós. Daí a importância de vermos também, na própria tentação, um instrumento de autoconhecimento, para estarmos mais conscientes e mais atentos com aqueles pontos nossos que ainda são os mais frágeis. Porque, dirá Kardec, o que é perfeito não precisa ser provado. se aquilo ainda nos incomoda é porque tem algo ainda a ser ajustado. E é isso que a tentação faz. Então, de certo modo, ela ajuda-nos a ver o que há lá no fundo de nós. Às vezes, meio esquecido, às vezes, não olhado. Ela faz assomar, ela traz lá do fundo da nossa personalidade ao que muitas vezes estava ali esquecido e não trabalhado adequadamente há séculos. Há várias encarnações. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 110, chamada Vigiemos e Oremos, em que ele vai comentar acerca das tentações e ele vai dizer assim, as piores tentações nascem do fundo sombrio da nossa personalidade, da nossa individualidade. como o lodo capaz de tisnar a água do lago nasce dele próprio. Então, o lodo que suja a água do lago está nele próprio, no fundo, muitas vezes, ali, estagnado, adormecido, mas diante das remexidas que a vida nos traz, das circunstâncias que ela apresenta, às vezes, aquele lodo assoma. Então, as piores ou as mais desafiadoras tentações, diz Emmanuel, moram nesse nosso fundo, no porão ali da nossa individualidade e a tentação atrás, assoma, faz com que ela apareça. Por isso, nessa mesma mensagem, ele acrescenta assim, não espere passar pelo mundo sem tentações. quando Jesus diz, vigiemos e oremos para não entrarmos em tentação, ele não está dizendo, olha, você não vai ser tentado se você fizer isso. No fundo, ele está dizendo assim, esse é o recurso para, diante da tentação, proceder adequadamente. Então, não esperemos passar pelo mundo sem tentações, diz Emmanuel. aí ele fala, ele traz uma frase muito interessante, ele diz, elas nascem contigo, assomam de ti e alimentam-se de ti, enquanto não se dispõem a combatê-las dedicadamente, como o bom lavrador que arranca as ervas da minha, da sua lavoura. Então, olha, nascem contigo porque, geralmente, vem desse nosso passado acumulado, dessa, toda essa nossa trajetória que está ali ainda não trabalhada e que justamente no processo de evolução precisa ser enxergada e trabalhada. Então, nascem contigo, assomam de ti. Às vezes, é um gatilho, uma circunstância, um acontecimento que vem resgatar aquilo que estava adormecido. Então, o indivíduo tinha lá as suas dificuldades com o poder, aquilo estava meio adormecido e, de repente, ele recebe o encargo. De repente, ele se torna presidente da casa espírita. Aí, o indivíduo mete os pés pelas mãos. Por quê? Assomou aquilo do passado, mal utilizado, desatento, muitas vezes, não cultivando adequadamente a vigilância e a oração, julga-se dono da casa, julga-se dono do cargo, importa-se mais com o cargo do que com o encargo e acabam, muitas vezes, tropeçando naquela experiência novamente. Então, assomam de nós por conta das circunstâncias e alimentam-se de nós. Se as cultivamos, se deixamos-nos conduzir por elas, é, entramos num ciclo vicioso em que nós as alimentamos, mas elas também se alimentam de nós. porque a tentação, se ela, em um certo sentido, satisfaz transitoriamente, né, as buscas transitórias, muitas vezes, o indivíduo, para atender a tentação, ele está buscando aquela satisfação imediata, se aquilo alimenta por um tempo, também consome ele, alimenta-se dele, porque mais cedo ou mais tarde, ele se exaure, porque não é algo equilibrado, não é algo conectado com a lei divina, com o seu eu divino, com a consciência, portanto, mais cedo ou mais tarde, ele vai se exaurir, vai se cansar, vai se arrepender, mas aí, muitas vezes, já há toda uma consequência com a qual ele vai ter de lidar. Então, enquanto não despertamos, diz Emmanuel, nesse texto, para a importância de combater, no sentido de superar, identificar e superar as raízes dessas tentações, nós estamos nesse círculo vicioso, nessa simbiose prejudicial com a simbiose. Naturalmente, nesse processo, muitas vezes, nos conectamos a muitas outras mentes que vibram naquelas mesmas faixas e que muitas vezes não desejam o nosso bem. Então, é importante esse início, entendermos o porquê Jesus fala aí da tentação e entendermos que não é uma proposta de isenção de tentações, mas sim de qualificação, de preparação para lidar com elas, para não entrarmos efetivamente para não comprarmos as suas sugestões, muitas vezes, mirabolantes e sedutoras. mas aí, agora, propriamente dito, o vigiar e o orar. O porquê, né, dessa orientação de Jesus, especialmente entendendo agora como entendemos esse cenário que todos nós vamos encontrar em nossa jornada terrestre, as tentações, as mudanças repentinas, a instabilidade, as vicissitudes da vida terrestre, é preciso entender melhor o porquê da importância desse vigiar e orar e o que é esse vigiar e orar. E aqui me recordo de uma história que está, inclusive, no Boa Nova, capítulo 21, chamada A Lição da Vigilância, para a gente ver a importância desse vigiar e orar e o cuidado que devemos ter. O quanto nós, seres humanos, aqui ainda encarnados, somos voláteis, somos frágeis e numa desatenção, num momento que abrimos espaço, damos uma brecha nessa vigilância, acabamos, muitas vezes, por dar espaço a essa tentação. Então, nessa história, é uma história do Evangelho, que o Bairro de Campos vai nos contar de seus bastidores, Jesus já estava há algum tempo fazendo a sua missão pública, juntamente com os discípulos e ele começava a se preparar para a sua última ida a Jerusalém, onde ele já sabia o que haveria de recorrer, de acontecer. Então, ele está ao norte, em Cesareia de Filipe, juntamente com os discípulos. E eles fazem ali uma reunião e Jesus, então, faz aquela pergunta que todos conhecemos. Quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos, então, respondem, ah, uns dizem que é esse profeta, outros, aquele outro, Jeremias, outros dizem que é João, Batista, enfim, ninguém ainda entendeu muito bem quem é o Senhor, nem o que o Senhor veio fazer aqui. Mas e vós? Quem dizês que eu sou? Então, para a multidão que estava ainda em primórdios de entendimento, realmente, da mensagem a nível mais profundo, era natural aquela multiplicidade de divisões, aquela volatilidade de opiniões. mas e vocês que estão convivendo comigo mais intimamente, que já despertaram mais profundamente para a busca do Evangelho? Quem vocês acham que eu sou? Então, Pedro, meio que a representar o colégio apostólico ali, toma da palavra inspirado e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus volta a Israel e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi você que falou isso. Conectou-se ali com a espiritualidade superior e conseguiu vislumbrar quem era aquele com quem eles conversavam, com quem eles conviviam há cerca ali de dois anos, talvez, um pouco mais. O Cristo, o Filho de um Deus vivo, ou seja, não de uma imagem, um Deus vivo, atuante, que atua na criação, que ampara os seus filhos, tanto era assim que havia enviado aquele mensageiro justamente para ampará-los. um Deus, portanto, vivo. Não um computador, não uma máquina, não um código, Deus vivo. Então, eles começam a conversar, Jesus segue falando e ali ele começa, então, a anunciar o que aconteceria com ele na última ida de Jerusalém. O Filho do Homem vai lá, vai ser preso, escarnecido, açoitado, crucificado, ressuscitará o terceiro dia. Jesus começa a anunciar. Ele começa a falar aqui e os discípulos começam a ficar meio espantados, mas como assim? Você só fez o bem e por acaso o sofrimento aí será o prêmio a todo o bem que você fez? Pergunta Felipe. Eles começam a ficar espantados com aqueles prognósticos de Jesus. Em determinado momento, Pedro, o mesmo Pedro, fala assim, não, mestre, não precisa exagerar também, Deus não vai deixar acontecer isso. E é então que Jesus tem talvez uma das posturas mais enérgicas em todo o Evangelho com Pedro. Jesus volta-se para Pedro e diz assim, afasta-te de mim, Satanás, porque entendes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Olha, Pedro regalou o olho desse tamanho. Como assim? Agora há pouco ele estava elogiando, de certo modo, elogiando, e agora ele me fala uma décima, me chamando de Satanás, para a gente ver, inclusive, que a ideia de Satanás como um ser, um ente específico, diante desse acontecimento, perde o sentido, porque ele está chamando o próprio Pedro de Satanás. Satanás ali a representar aquele fundo sombrio que ainda há em nós e que ali, naquele caso, em Pedro, havia somado. Pedro ali havia cedido à tentação do egoísmo, do exclusivismo, colocando-se numa postura de, digamos assim, de exclusividade em relação ao mestre, ao ponto até de questionar, digamos assim, se Jesus sabia mesmo o que estava fazendo, sabia mesmo o que era melhor. Então, Jesus havia enérgico ele, o mesmo Pedro que alguns minutos antes havia sido um canal do alto, Poucos minutos depois havia sido um canal de Satanás, que em hebraico significa adversário, significa aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas ideias em nós que ainda se colocam como adversárias à lei divina, que ainda se afastam, que ainda se colocam contrárias às leis e aos desígnios divinos. Isso é Satanás. para a gente ver, portanto, essa instabilidade, essa volatilidade de nós, os seres humanos. Como que horas estamos conectados com o alto, com as esferas superiores e daqui a pouco, por algum acontecimento, alguma brecha de vigilância, nós descemos lá embaixo, no campo da sintonia, no campo das palavras, no campo das emoções, para a gente perceber a importância aqui no mundo de estarmos atentos ao que sentimos, ao que fazemos, ao que pensamos, ao que acolhemos de sugestões ao nosso redor. Mas Pedro ficou encucado com essa fala de Jesus, ele ficou meio triste. Ele percebeu que Jesus não ficou magoado com ele, porque Jesus o tratava com o mesmo sorriso, com o mesmo carinho, com a mesma meguice, sempre. Mas no outro dia, quando eles iam embora de Cesareia de Filipe, ele se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, por que você foi tão severo comigo? E Jesus, então, transmite a ele a importância dessa vigilância. Ele diz assim, ainda não entendeste muito bem, Simão, a extensão da vigilância em nossas vidas. O tamanho da importância da vigilância em nossas vidas. a criatura terrestre, acrescenta a Jesus, precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Jesus aqui está trazendo um primeiro aspecto interessante, uma primeira definição para nós do que seja a vigilância. Vigilância é uma postura tal de espírito, de alma, que nos permita aproveitar ao máximo as oportunidades de iluminação que a vida nos dá. vigiar, portanto, é estar atento a tudo que a vida nos traz, a cada circunstância, para podermos tirar de cada uma delas o melhor e para podermos também nos proteger daquilo de pior que possam nos trazer. Vigiar é aproveitar ao máximo no bom sentido da expressão a vida e a caminhada. porque aquele que está atento o vigilante ele está desperto ele está consciente essa é uma condição necessária para alguém que vigia se ele tiver domínio dele não vigia nada então o vigia aquele que vigia o que está vigilante é o que está desperto o que está consciente para os seus passos e para aquilo que acontece ao seu redor com uma consciência tal uma clareza tal de discernimento de entendimento que o permita extrair das circunstâncias o melhor de cada uma delas e se proteger das amadilhas que por vezes encontraremos no caminho então o primeiro aspecto da vigilância do vigiar com Cristo no Evangelho é discernir estar acordado desperto e olhar realmente a vida que nos cerca o que isso me traz o que isso me ensina onde isso vai me conduzir quais as consequências disso por isso é interessante o Evangelista Marcos ele é o único dos Evangelistas que acrescenta uma palavrinha a mais nessa orientação de Jesus em Marcos 13,33 antes de vigiar e orar ele põe outra palavrinha que a gente vê e entende melhor nessa definição que Jesus nos deu aqui ele põe assim Marcos olhai vigiai e orai então ele acrescenta em um olhai Emmanuel vai comentar isso no livro Vinha de Luz capítulo 87 dizendo esse olhai aí representa para nós essa capacidade de discernimento que o discípulo do Evangelho deve ter claro capacidade de discernimento que só é mantida que só é clara ou só está bem desenvolvida quando ele estuda se aprimora se aperfeiçoa se esforça e com isso clareia esse seu olhar para a vida que o serve quando se aplica no trabalho do bem no estudo que liberta da ignorância ele consegue ter mais recursos para discernir o que aquela experiência tem de bom e o que ela tem de perigoso se ele não souber ajustar ou escolher adequadamente porque aquele que ainda está na ignorância espiritual muitas vezes cumpre imensas aflições para si porque não consegue discernir porque não consegue enxergar aquilo porque ele falta os elementos de discernimento a ignorância é por isso mesmo uma prisão uma chaga enorme se o conhecimento nos traz responsabilidade responsabilidade muitas vezes tem um peso a falta dele nos traz muito mais dores e aflições o conhecimento liberta porque ajuda-nos a entender ou a pensar melhor as consequências de nossas ações a ver um pouco mais além ele amplia os nossos horizontes ele nos faz enxergar de perspectivas mais elevadas sem isso realmente continuaremos muitas vezes a circular em círculos viciosos repetindo padrões às vezes de muitas encarnações é preciso portanto lançar luz internamente para clarear o nosso olhar a nossa maneira de enxergar a vida as pessoas as circunstâncias é isso que Marcos põe lá olhai e vigiai é como se o olhai estivesse implícito no vigiai o que a vida está te trazendo olha isso analisa isso pondera isso faz aí o discernimento e escolhe e faz e realiza porque aqui entra um outro aspecto importante também da vigilância não é simplesmente olhar não é simplesmente identificar e não fazer nada é aproveitar aquilo vigiar não é somente se defender mas é também acolher aquilo que chega para o bem a tarefa do vigilante não é só fechar a porta ao que é ruim àquele que é indesejado àquele que é indesejado a tarefa do vigilante também é abrir a porta àquele que é desejado àquilo que é bom então a pretexto de vigiar também não devemos pensar que devemos fugir do mundo afastar do mundo afastar daquelas pessoas aquele lá imagina se Jesus pensasse assim não viria a ter conosco vigiar é muitas vezes estar ali naquelas circunstâncias estar lidar com as dificuldades dos outros lidar com as circunstâncias que nos desafiam nos protegendo delas mas também aproveitando delas o que possamos utilizar para crescer vigiar não é nos insularmos do mundo a pretexto de sermos puros afastando-nos entre aspas do pecado vigiar é muitas vezes identificar aquele ponto de sombra que precisa de ajuste mas atuar de algum modo a fazer com que a luz se acenda ali por isso Emmanuel tem uma mensagem no livro Sentinelas de Luz capítulo 4 que ele diz assim vigiar não é simplesmente ter olhos para identificar o mal mas sim ou antes ter uma postura com Jesus de transformar o mal em bem a sombra em luz onde estivermos então vigiar não é simplesmente nos fecharmos nos insularmos do mundo dos outros é identificar um problema identificar um ponto de sombra e de algum modo atuar para substituir aquela sombra por luz então chega alguém com uma postura de maledicência num lugar num recinto a gente vai identificar aquela maledicência mas vamos atuar no sentido de suplantar aquilo de substituir aquilo aquela sintonia por exemplo através do silêncio através de uma conversação diferente é encontrar meios com Jesus de substituir a treva por luz isso é vigiar é aproveitar mesmo a circunstância em que a sombra aparece para dali fazer luz porque geralmente é na circunstância que a sombra parece que a luz realça ainda mais àqueles que desejarem acender àqueles que se dispuserem a alçar o candeeiro da exemplificação ao alto então é isso que Jesus uma simples frase está dizendo para Pedro e para todos nós sobre o conceito de vigiar eu acho interessante esse conceito aproveitar ao máximo as circunstâncias de iluminação interior que a vida nos proporciona portanto estar atento olhar discernir verificar ponderar e atuar no sentido de com Jesus substituir ou tirar fazer das trevas luz do mal bem diante dessa volatilidade de todos nós diante dessas mudanças constantes que a vida nos proporciona mudanças às vezes bruscas é preciso que criemos esse hábito de vigiar constantemente para que no momento de um acontecimento repentino consigamos estar ali preparados para olhar para discernir e para atuar não é algo que se consegue da noite para o dia como faremos isso? no esforço do estudo no esforço do trabalho da movimentação da nossa alma esse é o principal recurso de vigiar não é simplesmente ficar parado há uma definição que até separei aqui no livro Palavras de Vida Eterna do Emmanuel perdão Palavras de Vida Eterna capítulo 3 intitulado Evitando a Tentação no primeiro parágrafo Emmanuel diz assim vigiar não quer dizer apenas guardar significa também precaver-se e cuidar e quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se então vigiar é defender-se através da consciência do estudo que nos dá esses recursos de proteção veremos também da oração que vem complementar essa proteção mas também através do trabalho porque é o trabalho é a ação a mente ocupada no bem o melhor recurso protetivo que temos contra a tentação Paulo mesmo já falava isso no livro Paulo Estevam no momento que eles estão ali na primeira viagem com João Marcos aquele que viria a ser o evangelista Marcos que falou depois sobre tentação né olhai vigiai e orai o mesmo evangelista Marcos pois bem quando ele era muito novo ainda ele não vigiava e orava com a devida atenção e na primeira viagem na hora que as coisas começaram a complicar um pouco ele começou a deixar deixar-se levar pelo desânimo pela irritação pelas lamúrias o que que Paulo fez então? colocou o jovem ali para trabalhar deu a ele um encargo uma ocupação ocupando a sua mente no bem e disse a Barnabé ao seu tio o trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações isso a gente percebe todos os dias na nossa vida isso é uma das coisas que a gente mais percebe se estivermos atentos a nossa vida quando a gente está ocupado está focado em cumprir o dever em realizar as ações a nossa mente parece que nem passeia muito por esses devaneios perigosos mas é só ter um dia que a gente foge um pouco dos deveres que deixa-se conduzir assim pela preguiça pela inércia a nossa mente começa a devagar começa a buscar uns lugares meio estranhos uns pensamentos meio complicados algumas tendências começam a somar e a gente vai sintonizando com outras ventes isso é só parar e olhar a gente percebe isso todos os dias quase o momento que a gente afasta-se desse pensamento edificante conectado com algo bom seja o estudo que é também trabalho trabalho é toda ocupação útil dizem os espíritos quando a gente se afasta do trabalho edificante seja no estudo seja no trabalho profissional seja onde for a gente começa muitas vezes a perceber que essas ideias entre aspas tortas começam a ganhar mais espaço em nossa mente é aquele velho ditado popular mente vazia oficina de satanás lá como o caso de pedro quando a gente dá espaço para que esse satanás ou seja esse fundo sombrio da nossa individualidade assome e queira nos arrastar as tentações então essa é a definição aqui de vigiar que Emmanuel traz complementando a visão de Jesus vigiar portanto será mantermos nos despertos mantermos despertos conscientes do que fazemos aqui sem nunca perder de vista a meta o alvo sem nunca nos esquecermos a brevidade da experiência terrestre alimentando-nos de recursos luminosos do estudo que liberta edifica para podermos discernir olhar e vigiar no sentido de aproveitar ao máximo as circunstâncias que a vida nos traz fechando as portas da nossa mente e da nossa alma aquilo que não é desejável e abrindo as portas da nossa mente e da nossa alma aquilo que é bom que vem agregar essa é a função do vigia não só fechar mas também abrir quando julgar adequado isso é vigiar com Jesus mas vem então o segundo aspecto orar e orar é aquela coisa assim que muitas vezes a gente acha que já entendeu mas orar é uma coisa que a gente ainda no fundo está por entender realmente o que seja a experiência de orar é claro que sabemos já das benefícios dos benefícios da oração mas muitas vezes restringimos oração limitamos oração numa dimensão muito aquém do que ela realmente pode chegar a ser orar é ajustar digamos assim a nossa mente a nossa consciência novamente com as esferas superiores com as sintonias mais elevadas é nos reconectarmos de maneira mais profunda com Deus para que a nossa ação no mundo seja mais proveitosa para que busquemos nele a inspiração para melhor agir já que ele é a fonte suprema de sabedoria do universo e da vida ele sabe o que é o melhor para cada um de nós é ele aquele que realmente pode nos guiar vida fora diante de quaisquer circunstâncias então orar tem essa finalidade de conectar a bússola aí do nosso coração novamente com a força divina de reorientar os nossos rumos mas é preciso entender essa prece num sentido mais profundo como realmente uma via de mão dupla porque geralmente no ato de orar nós falamos e quase nada escutamos esses dias mesmo via uma palestra de uma irmã que admiro muito ela é católica uma excelente expositora do evangelho doutora Filó de Belo Horizonte e ela falava assim geralmente nas nossas orações Deus só fala o amém porque a gente fala fala, fala, fala fala e ao final Deus amém porque não há tempo não damos espaço mal concluímos já viramos e vamos dormir às vezes geralmente quando oramos à noite é preciso entender a prece antes como um processo de dialogar com Deus em que vamos falar sim, mas muito mais escutar na própria definição que os espíritos vão nos trazer na questão 659 do livro dos espíritos quando vão tratar ali da lei de adoração qual o caráter geral da prece? questão 659 os espíritos vão dizer assim orar é pensar em Deus aproximar-se de Deus pôr-se em comunicação com Deus ou seja é um diálogo e aí recordamos aquela expressão que Pedro lá falou que é muito comum no evangelho nós estamos tratando de um Deus vivo nós não adoramos uma imagem nós não adoramos uma ideia nós cultuamos nós amamos a um ser que atua que responde que conversa conosco cabe a cada um de nós aprender a dialogar assim a decifrar essa linguagem que não é uma linguagem com a qual muitas vezes estamos acostumados essa linguagem corriqueira de nós aqui encarnados pelas vias das palavras que ainda nos são imprescindíveis a maneira de nos comunicar com Deus será por outras vias intuitivas do sentimento do coração é preciso aprendamos a escutar para que realmente entendamos com ele o que aquela circunstância ou o que cada circunstância tem a nos ensinar porque só ele tem toda essa visão só ele sabe realmente no mais fundo qual a finalidade daquela experiência na nossa vida e é ele quem vai nos falar a gente precisa aprender a escutar porque orar é por comunicação com ele não é monologar a prece mais do que um ritual mais do que um ato mecânico tem que ser um momento realmente de comunhão de uma experiência profunda sobretudo pelas vias do sentimento no coração com o Criador porque então você vai sentir muito mais do que raciocinar que esse é o caminho que está tudo bem que tudo vai se resolver que tudo vai passar não é algo que a gente entende apenas pelo raciocínio também o Espiritismo nos auxilia por essas perspectivas imensas que nos abre a olhar o mundo de uma perspectiva tão alta que as dores as dificuldades as institutos são muito mais suportáveis mas acima de tudo o que nos dá força para suportar essa certeza no sentimento no coração dessa presença divina que nos fala estou aqui está tudo bem tudo vai se acertar da maneira que for mais útil mais proveitosa a todos os envolvidos é esse diálogo que precisamos aprender a entretecer com o nosso Pai Criador que portanto muito mais do que quantidade vai depender de qualidade na questão seguinte quando Kardec pergunta assim aos Espíritos a prece torna melhor o homem os Espíritos dizem assim sim porque aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte para vencer as tentações e Deus lhe envia os Espíritos superiores a inspirá-lo este é um recurso que jamais lhe é negado olha a resposta deles é um recurso que jamais nos é negado não importa o que o Espírito tenha feito a que ponto tenha ele descido na queda moral se ora com fervor e confiança o recurso virá o amparo virá tornando-o mais forte para vencer as tentações sobretudo as que nascem em si e o instruindo sobre os caminhos a tomar porque é isso que os Espíritos superiores em nome do Criador fazem em nossa vida estão aqui para nos orientar para nos auxiliar então nos tornamos mais fortes para não cair em tentação nos tornamos mais atentos para não cair em tentação por isso o vigiar e o orar como que se complementam porque a oração alimenta a vigilância o ser que ora profundamente com fervor com confiança uma verdadeira entrega a Deus torna-se desperto consciente atento porque conectado com o alto e aquele que vigia aquele que trabalha aquele que está atento está desperto aquele que realmente vivencia o seu dia segundo as leis divinas tem uma prece cada vez mais fervorosa e confiante então um alimenta o outro a vigilância faz da prece esse hino essa expressão de confiança no Criador e a prece nesse sentido alimenta a vigilância ela se complementa portanto no círculo fechado por isso a oração torna melhor o homem no sentido que o torna mais apto a lidar com as tentações mas então Kardec na mesma questão no item A fala assim mas tem gente que ora tanto e mesmo assim continua desequilibrado colocando os pés pelas mãos desatinado maledicente etc etc e os espíritos respondem a questão não era ar muito mas orar bem porque muitos e essa frase deles é lapidar muitos fazem da prece uma ocupação um emprego do tempo e nunca um estudo de si mesmos olha que definição de prece os espíritos trazem prece é estudo de si mesmo prece é momento de autoconhecimento é aquele momento que você está com você só e com Deus em que ele nesse processo de comunicação não pelas vias das palavras vai te ajudar a enxergar o que você precisa mudar é aquele processo que Santo Agostinho descreve na questão 919 quando vai falar do autoconhecimento no fundo ele está descrevendo ali o que? uma prece porque ele fala assim à noite eu me sentava e passava em revista o meu dia então eu consegui identificar onde que eu preciso mudar onde que eu preciso ajustar no fundo Santo Agostinho está descrevendo o que? uma prece nesse sentido a prece que mais do que um emprego do tempo mais do que uma ocupação ou um ritual um ato mecânico será um momento de parar de me desconectar do mundo ao meu redor e de conversar comigo e com Deus por isso Jesus ao descrever a prece no evangelho diz entra no teu quarto fecha a porta e fala com teu pai em segredo mais do que o quarto físico obviamente Jesus está a nos falar do mais íntimo de nossa alma essa é a prece que precisamos buscar mas quantos de nós cultivamos isso corriqueiramente no mundo de tantas ocupações muitas vezes vazias sem alma sem vida nos falta tempo para estar conosco fugimos de nós mesmos mal conseguimos por vezes ficar cinco minutos com nós mesmos sem ligar alguma coisa sem fazer alguma coisa sem ouvir alguma coisa porque não treinamos está ali ou estão ali as coisas de tal modo bagunçadas que quando conseguimos parar um pouco e começamos a escutar a voz que vem lá de dentro logo a gente quer dispersar o mundo nos incentiva a isso a dispersar a não parar a não concentrar é preciso fazer é preciso agir todo momento agir somos as martas dos tempos modernos quando Jesus também diz para sermos um pouco Maria porque o que aquela meia hora ali às vezes você vai parar para estar com você diariamente num processo de prece e meditação tenha certeza não vai lhe fazer falta pelo contrário vai lhe recompensar em muito o que você faria dessa meia hora em outra aplicação não tem dinheiro no mundo que você ganharia nessa meia hora não tem sono nenhum que você teria nessa meia hora que valha que equivale a aquilo que você vai conseguir nessa meia hora de estar com você e com Deus então isso é orar é ao mesmo tempo um processo de diálogo com o Criador e de conhecimento com nós mesmos é como se entrássemos na sua presença e como a sua presença é a luz ela ilumina o nosso interior e ajuda-nos a enxergar o que por nós mesmos não conseguiríamos ver é como se acendesse uma luz em nosso mundo inteiro e então pudéssemos ver pudéssemos contemplar isso será orar nessa definição e mais do que isso encontrar essa alegria essa felicidade na oração tem lá uma mensagem das mais belas do Evangelho do Espiritismo capítulo 27 item 23 de Santo Agostinho de novo ele falando-nos da felicidade da prece em que ele vai dizer assim a prece é como o arvalho divino aplacando o calor excessivo das nossas paixões então diante das imensas lutas internas que a gente sabe são desafiadoras nos consomem é desafiador requer mesmo muita energia de nós lidar lutar contra o egoísmo contra as paixões então é um fogo é um cadinho mas Deus nos deu justamente por isso um arvalho divino abundante inesgotável porque não há limites na aplicação da prece esse é um remédio que podemos usar sem medo de super dose de uma dose excessiva sem medo de contraindicação qualquer é o arvalho que aplaca o calor das nossas paixões onde aos poucos vão sendo consumidas as nossas impurezas filha primogênita da fé acrescenta Santo Agostinho é ela que nos conduz a senda que nos levará a Deus é ela que reajusta o nosso caminho para a senda que nos conduzirá a Deus na solidão e no recolhimento a criatura humana está com Deus de Santo Agostinho então a solidão excessiva é claro que não deverá ser uma meta o insulamento da vida da sociedade é aí que aprendemos é aí que colhemos os fatores de aprendizado e de evolução mas cultivar os momentos de solidão de estar conosco é essencial e é o que o nosso mundo moderno muitas vezes tem esquecido mas solidão você com você mesmo não é você no quarto no computador não é você no quarto no whatsapp é você com você mesmo no recolhimento onde possa beber dessa fonte divina que vai lhe trazer tamanho gozo diz Santo Agostinho nessa mensagem que palavras humanas não são capazes de descrever que manancial é esse vivo e refrigerante do qual bebemos quando oramos isso é o orar e por isso ele alimenta a vigilância nos fortalece nos mantém mais atentos porque conectados com Deus e nessa conexão mais profunda com Deus melhor vivemos melhor agimos no mundo e fazemos da nossa prece um hino cada vez mais profundo de louvor e de gratidão ao Criador e assim nos fortalecemos e assim nos preparamos para lidar com as tentações e delas aos poucos conquistar a coroa da vida a definição de Emmanuel nessa mesma mensagem que li orar a seu turno não exprime somente adorar e aquetar-se mas acima de tudo comungar com o poder divino que é crescimento incessante para a luz e com o divino amor que é serviço infatigável no bem então oração que se faça também a ação realizadora no bem porque na questão 661 do livro dos espíritos as boas ações são a melhor prece mais do que ter apenas agora um momento de prece no dia é converter todo o nosso dia numa prece segunda maneira que pudermos atuar conectados com Deus diante de cada circunstância essa é a oração em última instância que buscamos fazer da nossa vida um ato de adoração e de louvor ao criador e à criação nessa mensagem Emmanuel então conclui no último parágrafo vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti ou seja entra nessa vibração da vida não fuja da vida vá à vida não tenha medo da vida vigiar não é fugir da vida não é temer é ir à luta mas preparar-se para tal não é como naquele naquela passagem dos talentos que Jesus deu o talento de vida e ele tendo medo enterrou o seu talento Emmanuel quando vai comentar essa passagem diz exatamente isso muitos na vida tem medo da morte e na morte confessam o medo da vida é aquele que enterra o talento vive vive fugindo vive apenas se fixando nos problemas nos desafios nas dores e por isso não vive não vai à luta então vibra com a vida que estua sublime ao teu redor entra no mecanismo da vida e trabalhe infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação duas palavrinhas portanto que trazem para nós um verdadeiro universo de reflexão de como temos nos conduzido perante a vida se temos realmente entrado abraçado a vida em tudo aquilo que ela nos traz mas mais do que isso se temos nos preparado para enxergar as oportunidades que ela nos traz e nos precaver com relação às pedras de tropeço que possam surgir isso será vigiar e orar com Jesus que cada um de nós possa cultivar essas duas palavrinhas e extrair mesmo das maiores sombras dos maiores desafios a oportunidade de fazer brilhar ainda mais a luz que todos temos em potencial que Jesus nos inspire a todos muita paz e muita luz agradecer a luz no ai ų te pe tu ti te